olá pessoal bem vindo ao canal vida no campo esse vídeo aqui para mostrar para vocês pé de toranja sanguínea tá no ano passado esse pé de laranja aqui e produziu apenas duas laranjas agora esse ano olha só como está carregado tem bastante toranja tá tem lugar aqui ó onde eu comecei a mostrar o vídeo para vocês que tem três toranjos em um único lugar tá e isso é porque aconteceu o abortamento pode ver que aconteceu o abortamento aqui ó tá vendo aconteceu o abortamento aqui ó não tem nem como também a gente é ó mais outro aqui ó que abortou caiu então a gente não tem nem como também né um galho desse tem mais que três porque olha o tamanho desse aqui ó minha mão olha aqui ó uma dela enche a palma da mão e sobra tranquilo olha esse aqui ó esse aqui pessoal é da variedade toranja sanguínea tá essa muda aqui foi comprada em viveiro olha aqui olha o tamanho da toranja foi comprado em viveiro tá é foi um uma muda que veio a gente plantou ela já tá com dois anos o primeiro ano ela produziu apenas duas laranjas agora esse ano ela carregou assim tá olha que beleza das toranjas tá toranja sanguínea tá pessoal então pessoal pode plantar aqui é cerrado mineiro mas produz bem tá vendo muita toranja aqui tá por aí já tem praticamente as mesmas propriedades da laranja só que ela é mais ricas ela é mais rica em nutrientes tá tem muito mais nutriente é do que a própria laranja tá bom ela é bem mais mais saudável vamos dizer assim tá pessoal quem tiver gostado do vídeo das toranjas deixa o like se inscreve no canal aciona o sininho para receber a notificação do próximo vídeo gente tá sempre postando vídeo novo tá bom olha o tamanho da toranja um abraço pessoal até o próximo vídeo